Conheça agora a melhor ferramenta de todos os tempos, CADPROCH com fiação automática. Pare de fazer fiação apenas utilizando AutoCAD. Pare de copiar e colar. Esse tempo já foi. Faça automaticamente todos os seus projetos, utilizando a melhor ferramenta de análise que existe hoje no mercado. Poderá fazer mais de 500 pontos e colocar de formas automáticas. E clicar o software analisa automaticamente. Após essa análise, o software desenha a fiação automaticamente. E o que é a fiação automática? Ele coloca neutro, fase e assim por diante, conforme o seu projeto. Indicando até o quadro ao seu projeto. Veja as melhores vantagens de ter. Além de ter um suporte técnico gratuito, ainda você tem vídeos, aulas complementares. Ele trabalha totalmente em cima do AutoCAD. É uma ferramenta que você vai ter grandes auxílio. Exclusivamente junto ao AutoCAD. Por exemplo, se você receber um projeto de um cliente feito no arquivo DWG, você poderá importar para o CAD PROD para configurar. Assista os vídeos. Então veja como é simples fazer análise do projeto. Coloque a letra de comando. Caso você não queira colocar a letra de comando, coloque a luminária ligada diretamente ao quadro. Assim você não precisa colocar o interruptor. A maneira mais fácil de fazer análise é identificar onde é o melhor caminho até o quadro. O software procura o caminho mais econômico para desenhar sua fiação. Dentro da análise, ele avisa caso tiver algum dado incoerente no seu projeto. Caso tenha qualquer erro, o software também faz essa análise. Você corrige e então ele vai estudar os pontos econômicos e até desenhar a fiação. Então veja que o software vai desenhando totalmente a fiação automaticamente. Veja qual o software tem a bagagem de fiação rápida. Em vez de você ficar aí copiando e colando, utilize o CAD PROD. Grandes empresas do segmento, na parte de projetos e instalações, também utilizam o CAD PROD. É uma ferramenta fácil, onde poderá estar gerando uma listagem de material, diagramas, gerando seu projeto em 3D. E muito mais. Entre em contato com os vendedores nesse momento. As promoções são curtas e durações. Aproveite agora essas promoções. Aproveite agora! Dados técnicos deste projeto. São 500 luminárias. São 510 condutos. Se você for analisar, são 510 desenhos de fiação que você teria que fazer. E o tempo da inserção das luminárias e análise e desenho com a listagem de material e já com o diagrama. Estimado em 45 minutos. Já finalizado. Com o AutoCAD, esse tempo provavelmente subiria para minutos, para dias. Então, pare, pense e veja os ferramentos se você quer mudar.